E aí meus lindos e minhas lindas, como que cês tão? Cês tão bem? Eu espero que sim. E hoje vamos reagir ao... Eu não posso falar o que ele... A profissão que ele exerceu ou como ele ficou famoso, mas eu acho que todo mundo já sabe quem é, né? O Kid bem falado, né? Enfim, gente, vamos lá reagir a ele. Vamos reagir... Ele postou no perfil dele, que acho que já tem mais de um milhão de seguidores, não me engano, mas ele já tá bem famoso no TikTok, que o sonho dele era virar TikTok, então vamos ver se ele tem jeito pra TikTok, é? Vamos lá, vamos assistir. Vai primeiro, bebe sua água! Aí, infelizmente, ninguém percebeu que eu tô com um batom vermelho. Não sei por que eu botei um batom vermelho. Por que que eu botei um batom? Botei pra fazer um vídeo do TikTok, a mina tinha botado, ah, bota um batom vermelho, eu nunca assisti vídeo de batom vermelho, eu também não me lembro a última vez que eu usou um batom vermelho, mas tá aqui o batom vermelho, comenta aí o que cês acham. Eu fico legal de batom vermelho, se não combina comigo, então bora lá! Olá, pessoal! Aqui é o Kid de Bengala. Hoje é dia 22 de junho de 2021, eu estou passando aqui para avisar a todos vocês que esse aqui é o meu perfil oficial. Kid de Bengala original! Olha, o resto é tudo cópia. Kid de Bengala original! Falou? Abraão! Falou, Kid! Aí, ó, Kid aí, falou que é o perfil oficial dele. Vamos ver os próximos, vamos observar aqui como que... 14 para 15. Luca, quantos anos você tinha a primeira vez? Tinha 14. 14? Muito logo! Começou tarde, Kid? Você começou quantos anos? Começou o quê? Peraí, começou o quê? Ué, e o que você tá fazendo na minha louça? Você tem direito a uma pergunta. Ué, mas não era um desejo? Não. Ah, não, vem. Ele é criativo. Kid, você é muito criativo, Kid. Nossa, não, realmente, foi criativo, velho. Vai dizer que não foi criativo? Engraçado que foi um pau. Leva jeito, leva jeito. Kid. Oi! Elisa, né? Elisa! Elisa, a tia Sante, já falei com ela uma vez no Instagram. É tipo ótimo. Eu não falei, só trocar algumas frases para saber a divulgação. Ano, cinema, hein? Que cidade você é? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, legal. Que bom te ver. Eu tô atrasado. A gente se vê nos corredores da faculdade. Ah, quer saber o que você acha depois da aula a gente marcar para sair? Tomar um café ou fazer outra coisa? Sim? Legal. A gente se vê depois da aula. Meu Deus do céu, a tua sombê. O jeito que ele fala ou para fazer outra coisa. Pô, eu acho legal que ele tá atuando, sabe? Tá fazendo as coisinhas no TikTok. Tipo, ué, sabe aquele tiozão que fala? Vou virar TikToker. Tem que fazer esses videozinhos, né? Vou fazer, bora, bora. Vou fingir que eu sou o Mario. Imagina Marconi, joga vai safada, lá no Capão Redondo, joga vai safada, joga, 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 na rapaziada, joga, 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 joga. Criativo também, ele deve ter algum editor, porque o vídeo dele é tudo editado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estou aqui tomando meu chá da manhã. Olha, eu gostaria que fosse outro chá, mas como não tem outro, né? Olha, estou aqui para agradecer vocês que estão curtindo meu TikToker. Mas tem gente aí que acha que não sou eu. Vocês querem comprovar? Ha, claro que sou eu. Que legal, original. Vamos tomar um chá? Ah, não, mano. Não acredito que não vou ter comprovar que sou eu. Ah, não, véi. Não acredito. Não. Pera, para. Não pode esse tipo de conteúdo no canal, não. Mas, se for publicado no Tik Tok, eu confio na diretriz do Tik Tok. Confio. Oh, Kid, você não sabe fazer nada sozinho, né? Deixa que eu te ajudo. Boa, Loura. Que mão de ver, Loura. Ué, vocês não pensaram naquilo, né? Ha, 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 ha. Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que eu estou aqui reagindo aos Tik Toks do Kid Bengala. Tipo, muito conteúdo maravilhoso esse. Prazer. Tira essa bolada, meu filho. Aqui de nada, meu filho. Hoje eu vim jogar bola com meus filhos. Fala pra cá, filhada. Ele é bem amado pelo povo, né? Um ano de namoro, um bom final de semana, naquele hotel, no Caribe. Olha, e aí? Eu estou com medo de um clóvis. Eu estou com medo de um clóvis. Esse edito, o que edito é esse? Eu soubeu edito... E aí, pessoal, que de Bengala na área, hein? Voltando pra lenda social. E o mundo virtual vai ficar pequeno, hein? E eu sou grande. É um bom é fundo, caralho. O bom é que ele sabe que ele pode fazer as piadinhas do duplo sentido que o algoritmo não vai cortar. Tipo, ele não fala a coisa que é que ele está falando. Ele faz esse duplo sentido e todo mundo já sabe o que é. Criativo. Bem criativo. Meu Deus. Isso aqui não é uma criança, não. Sou GMC a mesa. Olha o tamanho de camisão. Filhão? Doutor, com certeza é o meu filho. O tamanho me lembra muito. Cudi, 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 cudi. Esse dois moleques são filhos dele? Eu acho que é porque eles aparecem em outros vídeos do TikTok. É filhos dele? Ah, não. Não dá. Vou ter que reagir a mais vídeo do que digo em Bigala, velho. Não dá não, velho. Isso é conteúdo de qualidade aqui. Cadê? O dois. Vamos ver o dois. Contudo de qualidade aqui para mim ao dia. Um dos poucos TikTokers que, pô, ele é criativo. Você não pode negar que ele é criativo. Que ele se... Não sei a dança. Vai se tratar. Vai se tratar. Não sei a dança, gente. Nunca dança. Eu não danço dançinha no TikTok. Vou começar a fazer dancinha. Olá, pessoal. Aqui é o Kid Bigala. Eu estou aqui para notificar a todos vocês o meu Instagram. Clovis Brasil Carbem. Mas tem um detalhe, hein? Aqueles que não me seguirem. Ah, eu vou fazer aquela visitinha especial. E mais, eu estou na bestiência, hein? Ah, eu estou na bestiência. Ah, eu estou na bestiência. Oi, Gregor das caras de boca. Acho que ele faz. Pô, mas ele parece gente boa. Opa, carne fresca Que merda, perdi meu estilo Agora eu vou ficar na vontade Quê? O que ele ia fazer com o pé do maluco? O que ele ia fazer com o pé do cara? Que que que? Não, velho, agora eu tô começando a ficar com medo do tiktok dele, tá fazendo um dia tiktok de terror? Ah não, agora eu tô com medo de assistir. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp. O DJ do baile, ele quer sacanagem. Caramba, não dá pra gravar esse canje do tiktok. O que é? Não, agora eu realmente não entendi. Eu acho que é alguma piada de duplo sentido também, mas ele fez assim. E não foi? Não, agora eu tô sem entender. Tá frio pra caramba, de sabor a gente. Minha cozinha não veio, e agora tô indo pra padaria tomar meu café da manhã. Quem vem comigo? Que caramba, eu não tenho sentido, velho. Eu pensei que ele ia falar, é, se eu cozinho e todo mundo come, tipo, minha cozinheira hoje não veio, se eu cozinho e todo mundo come, eu pensei que ele ia fazer, tipo, eu volto pra padaria aqui e vem comigo. Eu não entendi esse duplo sentido aí, eu também não entendi. Eu vou querer dois mil de picanha, por favor. Opa, eu não sou açougueiro, filho, você não é açougueiro. E esse eu nem visão aqui, eu quero. Ah não, velho. Você acha que ele tá frio? Ah, é que você não viu aqui onde eu moro. Ah, não, velho, ele é criativo, vou copiar, vou copiar. Opa, e aí, João? Fiquei sabendo que você tá precisando de uma ajuda, camarada. Me aguarda aí, daqui a pouco eu tô chegando pra te dar aquele empurrãozinho. Aí ele fala João pro povo ir lá e marcar, né, o João. Marcar o João. É criativo. Ô, Maria, fiquei sabendo que você tá com problema pra dormir. Eu vim aqui pra curar a tua insônia. Que maravilha. Qual vai ser o seu próximo nome? Ele pega o nome bem padrão, né, João, Maria. Qual vai ser o próximo nome? Chama o teu fundo malvado. É remérico, fú, estético, fú, é remérico, fú. Fátio, a remérico, fú, é remérico, fú, é remérico, fú. Fátio, a remérico, fú, é remérico, fú. Olá, pessoal. A minha semana foi tão boa que hoje eu vou comemorar comendo a feijoada. Opa, mas hoje não é sábado, né? Dia de comer feijoada. Ah, eu não quero nem saber. Pra mim, todo dia é dia de comer. Vamos nessa? Nossa, mas de onde que ele tinha essas ideias? Ele deve ter alguém que fala. Não é possível, velho. É uma piada de tirar uma das outras. Só que ele só tem um cachorro. Por que vocês ainda estão assistindo esse vídeo? Quer essas dicas pra quê? Cuidado, hein? Eu posso estar por perto. Quero ver com as garotas descobrirem o que que ele faz. Caramba, já são três anos da manhã. E essa mulher, velho, é a mulher dele? É uma atriz, é a mulher dele. Quem é ela? Ah, ele gosta de fazer vídeo de terror, né? Ah, não, ele tá me imitando. Esse vídeo que eu faço perto aqui. Ah, me imitou. E foi esse o TikTok do Kid. Eu, sinceramente, vou admitir, achei criativo. O que que você achou? Comenta aqui embaixo, tá? Você gravaria um TikTok com ele? Será? Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Beijão, até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.